Olá, tudo bem? Eu sou Eliseu Pereira, embaixador aqui do canal Obra Compromisso e também criador do canal Oficina Caipira. Então, nesse vídeo, vou ensinar para você como instalar uma corrediça telescópica com amortecedor. Porém, antes de continuarmos com o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações para receber os novos vídeos e de deixar o seu gostei, o seu like. Então, tendo feito isso, vamos para o vídeo. Então, para fazer esse trabalho, tenho aqui as duas corrediças. Vamos trabalhar com corrediças de 40 cm. Então, temos o par das corrediças. Podemos usar uma parafusadeira ou uma chave, a chave Philips manual, os parafusos, lápis para marcar. E aqui, essas duas tabinhas aqui, que vai ser como um marcador de altura para facilitar na hora de instalar as corrediças aqui na gaveta. Então, vamos lá, vamos ao trabalho. Bom, então, tenho aqui esta gaveta com essas corrediças aqui bem simples, que eu vou trocar o armário aqui de casa. E lembrando que o processo é o mesmo, seja para trocar a corrediça de um armário, ou então já instalar na hora que estiver fazendo, montando um armário, um guarda-roupa, qualquer móvel, onde tem gavetas que vai a corrediça. Então, nesse caso aqui, nós vamos tirar, eu vou tirar essa corrediça simples aqui, vou colocar agora a corrediça telescópica com amortecedor e vou usar ela no meio aqui, que ela vai ficar mais reforçada. Então, como a corrediça, na hora de montar um móvel, já é uma parte do acabamento, é claro que antes a gente precisa ter o nicho aqui já montado, a gaveta já montada exatamente, deixando aqui o espaço para colocar a corrediça. Então, no caso aqui já está definido e a ideia... Então, como eu vou substituir as corrediças, eu vou tirar essa outra aqui. Então, esses furos dessa outra aqui, depois eu vou corrigir. Então, agora nós vamos iniciar aqui a montagem, né? Agora eu vou colocar essa aqui no meio, né? Então, agora eu vou retirar aqui essa parte do meio, né? Vamos remover ela aqui. Tem aqui essa travinha para a gente soltar essa parte de dentro. Então, essa é a parte que vai na gaveta. E essa parte aqui é a parte que vai no nicho. Então, lembrando que existem alguns métodos, né? De fazer esse procedimento. Então, a gente está ensinando aqui uma forma bem fácil, né? De fazer esse trabalho que é muito eficiente. Bom, então agora nós vamos fixar primeiro essa parte aqui ali no nicho, né? Na parte de dentro aqui. Porém, antes, né? A gente observa que temos aqui estas partes. Aqui onde vai o parafuso, né? Ela tem aqui essas aberturas e essa parte fica meio flexível. Então, isso aqui é justamente para corrigir algum possível erro, algum possível folgo que houver entre aqui a gaveta e a parte do nicho. Então, é até indicado a gente deixar cerca de 2 milímetros de cada lado de folga. Então, agora eu vou parafusar primeiro nesse furo e nesse outro aqui. E depois que a gente conferir e estiver tudo ok, aí a gente pode parafusar os demais. Então, ainda em tempo, vamos precisar também usar a trena, né? Como ferramentas necessárias para fazer aqui esse trabalho. Então, eu vou marcar aqui agora exatamente o centro e vou transferir essa medida ali para a parte de dentro que vamos parafusar primeiro essa parte aqui. Bom, aqui é só para a gente ter uma base, né? Não precisa necessariamente estar bem no centro, né? Então, agora eu vou colocar aqui esses sarrafinhos de madeira, né? Que já é a altura que eu preciso. Então, eles devem ser cortados exatamente na folga, né? Que você vai deixar aí na parte de baixo. Bom, então esses sarrafinhos aqui, ele tem 8 milímetros e vou apoiar aqui a trena na parte de cima, né? E vou marcar 7 centímetros. Então, vou colocar aqui 7. Bom, então aqui eu tenho as duas marcações, né? 7 e 7. Então, usando aqui a própria corrediça, eu vou agora fazer uma linha, né? Uma marcação aqui. Então, eu tenho aqui essa marcação exatamente onde vai os parafusos, né? Então, eu vou colocar aqui a corrediça. Então, como podemos ver, aqui essa linha, essa marcação aqui vai ficar exatamente no meio do furo, né? Então, todos os parafusos vão ficar no mesmo alinhamento. E lembrando de deixar a parte de fora aqui da corrediça facial aqui com essa coluna aqui do armário. Então, como podemos ver, está rente aqui com a parte de fora. Então, depois que a gente fizer aqui a marcação, né? Coloquei esse apoio, é bom porque não precisa ficar segurando a corrediça. Então, usei essa madeira aqui só como um calço, né? Para ficar no alinhamento aqui a corrediça. Bom, então, essas duas partes aqui já estão fixadas, né? Instaladas. Agora, eu vou encaixar essa outra parte aqui que vai na caixa, né? Na gaveta. Bom, então, agora eu vou colocar aqui os dois sarrafinhos, né? De 8 milímetros, que vai ser a folga que vai ter aqui na parte do fundo, entre a gaveta e o nicho. A folga aqui ficou boa em torno de 3 milímetros, né? Dividir para os dois lados vai dar 1,5 milímetro para cada lado. Então, agora eu vou puxar aqui a gaveta com a parte da corrediça que ainda falta parafusar, né? A parte vai ser parafusada na gaveta. Então, eu vou colar ela aqui, ó. E vou fazer o parafusamento em um desses furos aqui. Pode ser qualquer um. De preferência, nesse aqui do meio, porque tem como a gente regular um pouco para cima ou um pouco para baixo, né? Dependendo aí da necessidade. Então, o bom de usar esse furo aqui, ó. É porque, se precisar, a gente pode fazer esse movimento na gaveta para baixo ou para cima. Então, aqui já gaveta com algumas coisas. Ficou muito bom. Muito bem, espero que tenha gostado aí dessa dica, desse vídeo. Esperamos nos encontrar em breve. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!